E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui com um vídeo de abalite a mod, galera Que, mano, hoje é essencial, mano, hoje vai dar massa, velho, vocês vão curtir demais o vídeo Mas enquanto isso, galera, vocês que são do bonde do em alta, vocês tem coisinhas pra fazer Que são três coisas muito simples O primeiro é deixar o like, são sempre 3 mil likes nesse vídeo Muito obrigado a todos os vídeos que vocês estão colocando no em alta na aba Games Agora a aba Games é a que eu mais tô indo Então, enfim, muito obrigado a todos os 3 mil likes em todos os vídeos Então vamos lá bater 3 mil likes nesse vídeo E o comentário, galera, comente o que vocês querem que eu faça com essa série depois Eu quero saber no comentário de vocês, o que tiver mais like eu vou fazer E o terceiro é assistir o vídeo até o final Assista o vídeo até o final, que hoje tem uma coisa pra vocês lá no final Que não sei se vocês vão curtir muito, mas enfim, vai lá ver E se vocês querem me conhecer melhor, meu Instagram tá na descrição do vídeo Me segue lá que eu vou postar várias fotinhos esse final de semana, ok? E o segundo, o primeiro link, análise informática, meu PC Se vocês quiserem comprar E também, terceiro link, o segundo link na descrição do vídeo E o meu segundo canal Estúdio Jogando Vai lá conhecer Então vamos pro vídeo agora E ok, galera, estamos aqui Na nossa série do Minecraft Onde que eu fiz o meu capacete E eu já tinha o meu peitoral Eu quero deixar bem claro Que eu já tinha o meu peitoral Ok, e eu infelizmente, eu perdi de alguma maneira Eu perguntei pro AJ se ele tinha Eu falei, mano, deve estar contigo E ele veio aqui no mundo Veio aqui, me mostrou que não estava com ele Então realmente eu devo ter perdido E não sei o que eu fiz com ele, cara Infelizmente, cheats happen, né? Cheats happen, mas ok Bom, hoje a gente tem um monte de coisa pra fazer Nessa série Porque provavelmente ela já está na reta final Tá? Ela já está na reta final Ok Mano, tá quase terminando a série Eu sei que muitos de vocês amam, amam demais essa série Mas eu não sei se ela vai continuar, tá, galera? Porque quando acabar, terminar de fazer tudo Acabou, já era Não tem mais o que fazer, entende? Então eu não sei realmente o que eu vou fazer Mas ok, toda vez que acaba uma série Eu tento inventar outra Mas se tiver alguma atualização do... Do... Do Avaritia Me falem se vocês querem, tá? Aí eu... Aí eu volto com a série do Avaritia, tá, galera? Então, sério, se vocês querem que eu sempre continue trazendo vídeos de Avaritia mod Galera, por favor, me falem aí nos comentários Que eu vou ficar muito feliz Se vocês querem realmente a Avaritia pro canal E aí, galera Talvez essa semana vá ter vlog no canal, tá? Uns vlogs bem diferentes aí Que eu nunca trouxe Eu vou ver, tá? Não sei se eu vou conseguir postar, tá? Não é de palavra não Mas eu estou querendo postar O que vocês acham? Vlog aqui no canal Eu já postei vlog aqui no canal algumas vezes E vocês continuam também, tá? Vocês continuam bastante Mas enfim, né? Vamos lá Vamos continuar aqui a nossa série A gente tem algumas coisinhas pra pegar, galera Que são esses blocos aqui, ó Porque os neutrônios estão acabando Tá? Aqui no nosso... No nosso mundo Os nossos neutrônios estão acabando Tá? Eu estou precisando de mais, ok? Estou precisando de mais neutrônios Eu não estou achando mais neutrônios aqui Ok Ah, olha! Nossa, temos um monte aqui Procurando neutrônios Que burro, velho Temos até isso aqui, ó Isso aqui é bom Que legal Achamos... Nossa, achamos bem mais neutrônios Caraca, mano Agora eu estou feliz Não, agora sim Eu estou... Estou animado, velho Porque antes eu estava sem, velho Estava muito difícil de encontrar Tipo, é muito chato ter que ficar pegando E eu também parei de ficar catando neutrônios ali por um tempo Então, eu acabei meio que ficando sem Mas ok, né? Vamos fazendo aqui, ó Bastante neutrônios Mano, ainda bem que a gente tem bastante negates aqui, mano Que eu ainda estou pensando em fazer mais daqueles neutrônios negates, mano Neutrônio Collector, né? Porque é um item muito importante aqui Né? É um item muito, muito importante Então eu estou pensando em fazer no próximo episódio Um monte daqueles Neutrônio Collector O que vocês acham, galera? Eu acho que vai ser bem útil aqui Tá? Pra série, bem sinceramente Vai ser bem útil Ó, beleza Conseguimos fazer 55 Pô, 55, cara 55 já está bom Tá ótimo Opa, fiz cacaca, mano Fiz cacaca Não é isso É isso aqui, ó Pera aí Eu tenho que apertar o Faz assim Não, o que eu estou fazendo, cara? Eu estou fazendo burrice, velho Estou fazendo burrice já Aqui, ó Tanso, mano Ó, aqui, ó Isso, aqui, ó Dessa forma Eu estou querendo fazer isso daqui Eu estou fazendo burrada, mano Desculpa, né? Gente, gente burra Faz isso mesmo Aqui, ó Não, cara Pelo amor de Deus, mano O que eu estou errando? É sério O que eu estou errando aqui? O que eu estou fazendo besteira aqui? Eu tenho que fazer U Não é? Aí eu tenho que vir aqui Aqui, ó Isso Caramba, velho Que difícil, né? Mas a gente vai Faz na mão Faz na mão assim, vai Faz na mão Que, mano, está faltando muito pouco Itens para a gente terminar De fazer, tá? Alguns neutrons collector Falta muito pouco, mano Falta muito pouco mesmo Eu estou quase conseguindo, cara Eu estou ficando feliz Estou ficando entusiasmado Estou ficando muito feliz Muito bobo Por estar quase conseguindo todos esses itens Estou É claro que eu estou Né? Ó, temos bastante aqui Já deu de fazer uns bastantinhos Ó, temos oito Ah, faltou um pouquinho Mas ok Onde que eu vou colocar? Aqui Tá? Ó, eu tenho Dois infinite ingotes E um desse daqui Tá? Agora o que a gente vai Precisar fazer? Vamos precisar fazer esses itens aqui Ou seja, a gente vai precisar Desses itens Cadê minha espada? Cadê tudo que eu tinha? Cadê minhas Meus itens? Ah, estão aqui Que susto, velho Que susto, mano Pensei que eu tinha perdido, cara Nossa, velho Já ia Nossa, mano Eu já ia ficar louco, velho Meu Deus, mano Já estava passando mal, já Caramba, velho Ô, que susto que eu levei agora Não, na moralzinha Que susto que eu levei Mas ok Vamos continuar aqui, ó Colocando E beleza Ó, temos 37 aqui, galera Temos 37 Quantos que a gente pode fazer aqui? Essa é a pergunta, né? A pergunta de um milhão Ó, conseguimos já fazer uns três aqui Tá? Já conseguimos fazer uns três Aí eu caguei aqui, né? Caguei aqui Tá, ó Vai dar de fazer Eu espero que eu consiga fazer bastante hoje Porque hoje a gente está precisando fazer bastante, né? Sinceramente Hoje, mano Tá uma escassez Tão ferrada Olha só Eu vou fazer o seguinte Vou colocar 64 64 Em todos os lugares ali Tá? Que aí fica bem mais fácil, ok? Fica muito mais fácil de fazer os itens, ok? Ó, vou fazer dessa forma Tô entendendo? Colocar sempre 64 aqui Pra eu não ficar precisando tirar, né? Que é um saco ter que ficar colocando e tirando toda hora Então eu só deixo aqui, ó Já pronto, ó Pronto, ó Aqui, ó Aqui já tem 64 E agora é a parte meio difícil, né? Que os Neutroni Ingot, né? Vamos ver se eu vou conseguir fazer Eu acho que eu nem sequer vou conseguir fazer 64 Mas ok, a gente tenta, né? A gente tenta Ó, vou colocar aqui, ó É, não vai ter espaço pra 64, tá? Infelizmente, eu pensei que ia ter Já estava ficando até meio bobo Mas não teve Não teve espaço Que droga Eu acho que eu vou Nossa, mano No próximo episódio eu tô muito ferrado, velho Nossa, eu vou Nossa, eu tô muito ferrado, mano Vou ter que deixar meu Minecraft aberto Nossa Nossa, galera Vou ter que deixar meu Minecraft aberto novamente Pra ficar pegando esses Neutroni Collectors aqui Esse item aqui, ó Pile of Neutron, mano Que vem daqui, ó A cada 5 minutos Aparece uma Sabe? Eu tô muito ferrado, cara Eu tô Meu Deus Eu chego a estar desgastado, mano Sério, é difícil, é difícil É muito difícil, mano Esse mod, meu Deus Vamos lá Vamos pegar aqui Isso aqui Ferro Aqui, aqui, aqui Esmeralda E tá pronto? Já? Acabou? Acabou, né? É só isso, né? Ok Vamos colocar aqui, então Ó, dessa forma aqui A gente já vai conseguir fazer todos esses itens Que a gente tá precisando E esmeralda Opa Tá faltando item aqui O que tem que tá... Ah, tá Eu coloquei mais aqui Ok Vamos lá 16 Ok Ok Temos 40 aqui Vamos pegar mais pouco Pegar mais pouco E colocar aqui E deu 56 Bom 56 Vamos ver 8 Temos 8 aqui 8, galera Meu Deus, mano Olha o tanto que a gente vai precisar ainda, velho Tem 10 aqui só, mano Tem 10, velho Pra fazer o quê? Ah Olha o tanto de coisa que tem aqui Olha o tanto de infinitinho De por que eu fui perder isso aqui, mano Não sei como é que eu fui perder Não sei como é que eu fui perder Ó Preciso de 5 10 15 20 21 22 23 24 24 24 pile of neutro E eu tenho o quê? Isso mesmo Falta 14 pra mim Falta 14 Ih Sem falar que aqui Eu só vou poder fazer mais uns Provavelmente uns É, não Se bem que dá de fazer bastante aqui Eu acho que esses Esse pile of neutro Esse neutrônio ingot aqui Dá de fazer o restante Então eu É, falta um restante aqui Falta um pouquinho Acho que dá de fazer sim Acho que dá de fazer sim Tá, dá de fazer sim Dá de dar tranquilidade Mas galera Eu vou deixando pro próximo vídeo Próximo vídeo eu vou trazer um convidado aqui Pra gravar comigo, tá Então é isso Próximo vídeo às 15 horas hoje E é isso Muito obrigado por assistir até agora E tchau 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 Tchau